Ah, xé, foi só dar uma esfriada no tempo que já começou a brigueira na internet. As turmas que gostam do frio brigando com as turmas que não gostam do frio. Quem gosta do frio já começa a falar que é a estação mais elegante do ano. É que eles não viram o cedo lambreta de manhã cedo, de pijama azul de franela, chinelo e meia na padaria comprando pão. Eles falam que frio é bom, que a gente não fica suando igual tampa de marmita, não fica aquele fedor de subaco no ônibus. E quem não gosta do frio fala que só serve para tacar sinusite. E para a mulher roubar o cobertor da gente de madrugada também, e nós ficar congelando igual frango no mercado. O frio também serve para tomar banho daqueles de 40 segundos, só aquela subacada rápida, porque chover de pobre não esquenta. E quando esquenta, fica caindo 3 gotas por hora, igual ao resultado da telecena. Sem contar as turmas que não tem o trabalho de ponhar as brusas no sor, para tirar aquele fedor de gaveta, né? Aí fica aquela brusona com aquele cheiro de guardado, quando não é o cheiro de nafitalina, né? Porque pobre põe nafitalina na gaveta e sabonete velho. Ou seja, de um lado fica as turmas falando que frio é vida. Do outro lado fica a turma com ranço, porque tem que levantar 4 horas da madrugada para trabalhar. Eu fico só e andando as brigas e achando bonito. É de descolar o rego da bunda mesmo. Ó meu querido, por que que você não se inscreve no canal do Avei? Já que você tá toa aí mesmo? E clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos.